E olha só os vendedores se esperando aqui na Direct ABC. Se você procura XP, vamos lá, vamos lá que tem. XP é 1.7, o que ele tem de bom aí? Vamos lá. Vamos falar do XP 1.7, que é um aviãozão realmente, tá? 1.749, o preço dele à vista, ele é com 128 de memória, HD de 20, monitor de 15 digital. 1.749 ou 0 mais 24 de quanto? 122,50 apenas. Primeiro, para daqui a 30 dias, tem a pronta entrega e estacionamento na porta, Rua Gonçalo Fernandes, 263, Santo André, 44381717, o telefone, vem pra cá. Vem correio, pronta entrega.